Existe um ditado que diz, os humilhados serão exaltados. Isso é um ditado bíblico. E, para quem não sabe, ou para quem não conhece esse ditado, é bom que conheça. Que lembre bem dessa frase, os humilhados serão exaltados. Porque, gente, tem muitas pessoas por aí que adoram humilhar os outros. Adoram dizer que são superiores. Porque, no fundo, no fundo, se sentem uma M, né? Então, para se sentir melhor e mais importante, pisam as outras pessoas. Porque elas não conseguem conviver com seus complexos. Seus complexos de inferioridade. Seus complexos de traumas de infância. Então, o que é que elas fazem? Humilham aqueles que estão em posição inferior. Naquele momento. Comigo mesmo já aconteceu tanto, sabe? Já me humilharam tanto na vida que, se vocês forem... Se eu for contar metade do que já aconteceu comigo, de humilhação, vocês iam chorar. Vocês iam dizer, poxa vida, e ela ainda sorri, ela ainda vive bem, ela ainda... Sabe? Ela ainda faz vídeos. Pois é, gente. Porque esse detalhe se cumpriu na minha vida. Porque todas as pessoas que me humilharam e que me humilham, sabe? Porque muitas continuam a me humilhar, estão aí, me vendo ser exaltada por Deus. E isso não tem preço. É como outro dia ouvir Gretchen dizer no canal dela. Não precisa você fazer nada. Não precisa você se vingar. Não precisa você desejar mal. Não precisa você fazer absolutamente nada. Porque essa pessoa, um dia, vai ter exatamente aquilo que Deus acha que ela merece. Por ter humilhado alguém. E aquela pessoa que foi humilhada, vai ser, de alguma forma, exaltada. Eu já fui muito humilhada pela minha família. Eu já fui muito humilhada pelos meus amigos. Amigos. Eu já fui muito humilhada por ex-marido. Ex-namorados. Eu já fui muito humilhada por vizinhos. Por parentes e aderentes. E o meu trabalho. Nossa, como foi. Tachada de tanta coisa que eu dizia, meu Deus. Chegava até a acreditar no que falavam, sabe? De tanto que falavam. Mas gente Tinham que ser do PT Tinham que ser do PT Não aguentavam me ver assim Linda e maravilhosa Brilhando Um brilho natural, carismático Bom, deixa eu passo Então Eles tinham que botar as suas frustrações Para fora Tinham que Falar o que eles estavam Se incomodando Porque carisma incomoda Sucesso incomoda, beleza incomoda Tudo incomoda nesse povo Pois é gente, mas no final Eu fui tão exaltada Tão exaltada Que nem eu acreditei Eu disse, meu Deus Como isso é verdade Como esse ditado faz sentido E eu digo agora Para você Que está sendo humilhado Que está sendo pisado Por alguém Seja lá quem for Tenha pena Dessa pessoa Antes dela pagar por isso Porque espere Espere a justiça divina Porque quando vem Meu amigo Você não tem noção Você não tem noção Entrega a Deus Entrega a Deus E espera Arma teu camarote E espera Porque quando tu Em todos os tempos Em todos os tempos Passado Um dos nomes De Javé É o eterno Então É só você aguardar Porque ele não esquece Ele vê tudo Ele está vendo tudo Não adianta Essas pessoas Que estão fazendo aí Um monte de coisas Que estão humilhando Rebaixando Um monte de gente Gente Nada escapa Os olhos dele Portanto Se você está Nessa situação Arma teu camarote Entrega a ele E espera Espera Porque vai chegar Teu dia E tu vai ver Que eu tinha razão Que a melhor coisa Do mundo É você Simplesmente Entregar Nas mãos dele E ele resolve tudo Porque a vida É um bumerangue Que você joga Você vai ter de volta Ok? Então Não fica triste Se você está Se sentindo humilhado Não fica triste Entrega a Deus Vai ver E vai com você Um beijo Tchau